Cebola Então tá, e agora a gente coloca aonde no forno, né? O pai tá cortando as coisas E eu tô botando Do que? Não, eu não tenho Mas eu vou colocar o último filme E a gente vai falar Quer comer? Senha Cebola Não gostou? Oi Esse é no meio do rio De tanta luta Tantas provas Tantas peleias Diz a palavra do Senhor Quanto são as tuas forças Mas eu tô me arrastejando No meio do rio Meu Deus Tá Tchau, tá muito louco Não, não falei três Volta Quem ganhou foi a Bel A Bel ganhou Vai acusar Vai acusar Vai acusar Ui, cheio de espinhos Só o centro Que é foda Despaça 80, 90 90 aqui não é Olha aí Todas as variedades Centro das variedades Uma frase aqui Tchau 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 Tchau